Em três anos, os telefones públicos de São Paulo já somam 279 mil. Os antigos foram modernizados e 99% dos reparos são feitos em até oito horas. A Telefônica agradece seus funcionários que, mesmo nas horas de folga, não conseguem esquecer o trabalho. Alô? Alô? Um, dois, três? Um, dois, três? Telefônica. Telefônica.